No corre, suor escorre e vai Samurai, calo na mão, lembrou meu falecido pai Atrás de uma luz no fim, perseverai, com fé orai Errou, tudo deságua, lutando jaz, uma pau, duas vó, lama, terra, cano, nego Cortando a city por baixo, é igual metrô, peão, bem negojão, sujão Obstinado, sem arco-íris, mas o pote de ouro é do outro lado Cava, meio, 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 metro a frente, sem freio, mais meio, cava, cava, cava Bloqueio, vamos derretê-lo, cava, cava, tá cheio, mais meio, vou cavar O que eu quero é nóis Na fita, calor, irrita, cerrou, maquita, quebrou, as brita, passou, guarita E uma ok, firmou, suspirei, lembrei da fita que o cocão falou 15 metros a frente, 2 metros esquerdo, um batente Na planta uma chapa de aça, 10 milímetros sobressalente Um maçarico de corte, acetileno é a sorte A cada metro quadrado, circuito top, mais forte Sistema firewall, integrado digital No apertado, delete, no laptop, o ramal Desarmo o laser, a câmera, o alarme geral A câmera 2, 3, 4 e a 5 central Na missão, cava, meio, 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 metro a frente Sem freio, mais meio, cava, cava, cava Bloqueio, vamos derretê-lo, cava, cava Tá cheio, mais meio, vou cavar O que eu quero é nóis Informação de família Informação de guerrilha Corredador dessa trilha Informação de quadrilha Mão dos malotes em pilha Herança pra minha filha Vou viver bem Igual quem rouba lá em Brasília Processador eletrônico E sem a cor de ficada A gaveta 10 a 50 15 não são numeradas 5 do Joseph, safa 3 do Abílio e Diniz 5 do Antônio e o Emílio 2 do Antônio e o Luiz A mochila cinza tem 10 saco preto de lona Pichote aciona e me siga Desce o japa, azeitona Carmona, é só retornar Bora na van, aqui está E ficar Três semanas sem ver e nem se falar Na missão Cava Meio, meio, meio Metro a frente Sem freio Mais meio Cava, cava, cava Bloqueio Vamos derretê-lo Cava, cava Tá cheio Mais meio Vou cavar Que eu quero Tchau 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 Tchau